Se você nasceu depois dos anos 2000, provavelmente nunca tenha entrado num lugar como esse daqui, uma videolocadora. Mas calma aí, a gente te explica. São nessas prateleiras que as pessoas vinham para alugar filmes e fazer a sessão de cinema em casa. Porque a gente passou nova, então pra mim era só televisão, filme ali pelos aplicativos que tem hoje em dia, então foi uma novidade. O tempo passou, mas a Aparecida viu que essa ainda era uma oportunidade de negócio. Eu sonhava em montar alguma coisa. É o acaso que cheguei a esse ponto. Porque a pessoa me oferece algo que eu tava querendo montar e aí uniu o útil ao agradável. São mais de 10 mil DVDs disponíveis. Tem de tudo, desde os infantis até romance, comédia. Os que mais fazem sucesso são os de super-herói. E se você acha que os filmes demoram pra chegar, nada disso. Dois meses depois de lançado no cinema. Eles me mandam o filme, o trailer, pra mim poder escolher. Entendeu? Aí os lançamentos, eles me mandam pelo WhatsApp, agora tem uma vantagem, né? Aí eu pego e olho qual filme que é, peço opinião pros freguês, pra poder comprar o que eles gostam, né? A videolocadora conquistou um público fiel. É que ela fica numa cidade do interior de São Paulo que é turística. Então não são só os moradores daqui que vêm alugar os filmes. As pessoas que vêm de fora, eles não vão trazer assim, a internet junto, né? Aí ele mora assim, local que não tem acesso à internet, porque é perto das montanhas. Aí às vezes a internet até tem, mas é ruim, daí eles vêm escolher um filminho. É, muita gente pergunta, onde você mora? Eu falo assim, ah, eu moro na locadora da Sida. Eles, locadora? Ainda existe isso? Mas o povo tem uma coisa assim, é que é muito legal não existir, né? Porque é uma coisa que hoje em dia não... é difícil achar, né? Tem aquele ditado que fala que os clássicos nunca saem de moda. E é verdade, viu? Aqui na locadora você consegue encontrar os filmes do Mazaropi, que fez muita gente dar risada na década de 80. Claro que a mídia evoluiu, não são mais aquelas fitas VHS, são os DVDs. Esse, por exemplo, o Gato de Madame. E ainda faz muita gente dar risada. Claro que não poderiam faltar os ganhadores de Oscar. Esses filmes são os mais antigos daqui. E se você quer um clássico do cinema mudo, é só dar uma olhada na estante com os filmes de Charles Chaplin. O seu Nelson é um cliente que não sai da locadora. Mal devolve um e já vem buscar outro. Incentivando também a criançada. O meu neto, ele escolheu Homem-Aranha, esses filmes infantis. Ele gosta tudo, ele vem aqui, deixa ele levar dois, três filmes aqui. Então, sempre, sempre que eu posso, assim, falo pra ele, ó, vamos lá, vamos escolher um, trago ele aqui. Ele pega o que ele vai olhando e escolhe. Então, muito legal, viu? E olha só que retrô. Por aqui, nada de computador. A ficha é manual mesmo, bem estilo anos 90. Se você se interessou, o mais caro sai por 4 reais e 50 centavos. Esse valor é pra um dia inteiro de aluguel. Vem, escolhe o filme, preenche, coloca a data de entrega. Geralmente é 24 horas a entrega de filmes lançamento. Quando é o filme que não é lançamento, dependendo de quantidade de filme, é um, dois, três dias, né? Depende da quantidade. Assim como o tempo passou e do VHS vieram os DVDs, a Aparecida também teve que se atualizar. Além de alugar os filmes, ela diversificou. Colocou outras coisas pra vender e fazer uma renda a mais. Só que isso não faz o local perder o charme e atrair a curiosidade de quem nunca ouviu falar numa videolocadora. Tem gente que chega, até pessoas que nem é do Brasil, eles param de frente. Nossa, que legal, vou entrar, vou conhecer. É uma locadora aqui, é uma relíquia, não tem mais. Tchau, tchau, tchau.